Luiz, tudo do forró, o que veio é esse! Vem que eu to de boa, vem que eu to de boa, eu tenho o meu dinheiro e não é quem manda em mim, eu não sou franco, eu não sou caixa, pega de mim, sai pra lá, sai pra lá, tira a piva do contorno para não funcionar, sai pra lá, sai pra lá, tira a piva do contorno para não funcionar, não é top americano, esquecer a minha dona, oh dona, oh dona, esquecer o avião, pegar a piscina e voa! Vem que eu to de boa, vem que eu to de boa! Não é top americano, esquecer a minha dona, oh dona, oh dona, esquecer o avião, pegar a piscina e voa! Vem que eu to de boa, vem que eu to de boa, não é top americano, esquecer a minha dona, oh dona, oh dona, esquecer o avião, pegar a piscina e voa! Vem que eu to de boa, vem que eu to de boa! Eu tenho o dinheiro e não é quem manda em mim, eu não sou franco, eu não sou caixa, pega de mim! Vem que eu to de boa, sai pra lá, sai pra lá, sai pra lá, tira a piva do contorno para não funcionar, sai pra lá, sai pra lá, tira a piva do contorno para não funcionar, não é top americano, esquecer a minha dona, oh dona, oh dona, esquecer o avião, pegar a piscina e voa! Vem que eu to de boa, vem que eu to de boa! Luiz, tu, 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 forró, o piseiro é esse! Pinhaço do velho, quebrou, o espinhaço do velho, quebrou, o espinhaço do velho, quebrou! Olha o velhinho no meio do salão, com a novinha descendo até o chão, uma tragédia que foi acontecer, o pinhaço do velho começou a endurecer, o pinhaço do velho começou a endurecer, o pinhaço do velho começou a endurecer, o pinhaço do velho quebrou, o espinhaço do velho, quebrou! Pinhaça do velho quebrou Pinhaça do velho quebrou Pinhaça do velho quebrou Olha o velhinho no meio do salão Com a novinha descendo até o chão Uma tragédia que bem aconteceu Pinhaça do velho começou a endurecer Pinhaça do velho começou a endurecer Pinhaça do velho quebrou Pinhaça do velho quebrou Pinhaça do velho quebrou Luiz, tudo no forró O desejo é esse Quando eu chego no forró A mulherada corre em mim Me chama de delícia, de gostoso safadinho Com pinta de feibói Tira o bando de barão A mulherada pira, vem com beira minha mão E quando eu chego no forró A mulherada corre em mim Me chama de delícia, de gostoso safadinho Com pinta de feibói Tira o bando de barão A mulherada pira, vem com beira minha mão E põe uma rodada de cerveja pra galera Fica com o troco, dação não tem miséria Pode pôr o bisque em nossa mesa aqui agora Solta o batido com o bisque moda agora Põe uma rodada de cerveja pra galera Fica com o troco, dação não tem miséria Pode pôr o bisque em nossa mesa aqui agora Solta o batido com o bisque moda agora Ei, tchá, quem ou paga de forró E o neve paga no chão não tem agoacapó Ei, tchá, o som ainda vai nascer É muito pegaço, louça e pinga e cerveja Luiz, tudo foi forró O que vem pra esse? O que vem pra esse? O que vem pra esse? De nada, onde é que eu vou guardar o bicho amor que eu tenho aqui? E me fala, onde é que eu vou pegar na sua mão e não pude te levar pra casa? Fica tão perto e acende a sua boca e não pude beijá-la. E se um dia você me chamar pra conversar embaixo de um alô e me contar que se apaixonou por alguém? É esse dia aí, é justamente esse dia, mas eu não quero que aconteça, então sua amizade me esqueça. E toda vez que você me dizer oi, eu vou me funder só oi, 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 oi. E toda vez que você me dizer oi, eu vou me funder só oi, 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 oi. E se um dia você me chamar pra conversar debaixo de uma árvore e me contar que se apaixonou por alguém? É esse dia aí, é justamente esse dia, e que eu não quero que aconteça, então sua amizade me esqueça. E toda vez que você me dizer oi, eu vou me funder só oi, 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 oi. Quando eu pegue tanto oi, 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 oi. E quando eu pergunto, eu te amo E toda vez que você me dizer Oi, eu vou responder só Oi, eu vou E quando eu pergunto, eu te amo Luiz, tu-tu-tu-tu forró O piseio é esse Luiz, tu-tu-tu forró O piseio é esse Eu já tô preparando O nosso cantinho Do jeito que você Sempre sonhou Na porta Tem aquele tapete de bem-vindo E na janela Aguinha pro beijafru E na estátua Em porta retata Uma foto do primeiro beijo Passava aquele cartete Que você viu e gostou Eu e seu Eu e meu Nosso amor Nosso amor A paredes pintar Nossa cor preferida Até nosso gosto é igual E se falta dinheiro E se falta dinheiro A gente dá jeito Tem crise em qualquer casal Não faz mal A nossa riqueza Sentimental Não faz mal Me ama de você É você As paredes pintadas, a cor preferida, até nosso gosto é igual E se falta dinheiro, a gente tem jeito, vem crise em qualquer razão Não faz mal a nossa riqueza sentimental Não faz mal me amecendo, meu pênis não É você, é você É você, minha mercê, no meu prêmio ideal Luiz, tudo no forró, o que veio é esse Eu já tô preparando o nosso cantinho Do jeito que você sempre sonhou Na porta, em aquele tapete de bem-vindo E na janela, agulha pro beijafru E na estátua, em porta, retata, uma foto do primeiro beijo Passava aquele cartete que você viu e gostou Pelo seu, eu e meu Nosso amor As paredes pintadas, a cor preferida, até nosso gosto é igual E se falta dinheiro, a gente tem jeito, vem crise em qualquer razão Não faz mal a nossa riqueza sentimental Não faz mal a nossa riqueza sentimental Não faz mal me amecendo, meu pênis não É você, é você É você, minha mercê, no meu prêmio ideal Luiz, tudo no forró, o piseu é esse Luiz, tudo no forró, o piseu é esse Tá virado do dia e não vai dormir Até quinta-feira eu já penso isso aí E passou um grau, já quer rebater Cada chamada é saca de ir solteira Ela convida as amigas no tinteira E aqui ela tá me olhando no tinteira Se acredita, ela chega e joga no bumbum Vai em cima, manda-me, sai rápido Vai com as amigas, tá só na maldade Acabando comigo Chega, sai e vem, Luiz, eu não vi Novinha, chega pra cá Essa é pra tu rebolar E joga pra cima de mim, coitem Que vem, vem, que vem, vem Luiz, tudo no forró, o piseu é esse Tá virado do dia e não vai dormir Até quinta-feira eu já penso isso aí E passou um grau, já quer rebater Cada chamada é saca de ir solteira Ela convida as amigas no tinteira E aqui ela tá me olhando no tinteira Que vem, vem, se acredita Ela chega e joga no bumbum Vai em cima, manda-me, sai rápido Vai com as amigas, tá só na maldade Acabando comigo Chega, sai e vem, Luiz, eu não vi Novinha, chega pra cá Essa é pra tu rebolar E joga pra cima de mim, coitem Que vem, vem, que vem, vem Luiz, tudo no forró, o piseu é esse Música Luiz, tudo no forró, o piseu é esse Ela não manda eu, eu não mando com ela Ela não manda eu, eu não mando com ela E quando eu chegar em casa, eu vou fazer amor com ela E quando eu chegar em casa, eu vou fazer amor com ela Ela não manda eu, eu não mando com ela E quando eu chegar em casa, eu vou fazer amor com ela E na boca da minha mulher, eu sei que eu não mando nada E hoje vai embora briga E quando eu chegar em casa, eu vou fazer amor com ela E quando eu chegar em casa, eu vou fazer amor com ela E quando eu chegar em casa, eu vou fazer a mão por ela Luiz, tudo no forró, o piseio é esse Ela não maga eu, eu não magumela E quando eu chegar em casa, eu vou fazer a mão por ela E quando eu chegar em casa, eu vou fazer a mão por ela Ela não maga eu, eu não magumela E quando eu chegar em casa, eu vou fazer a mão por ela E quando eu chegar em casa, eu vou fazer a mão por ela E na volta da minha mulher, eu sei que eu não valo nada E hoje vai enrolar a briga, e quando eu chegar em casa E quando eu chegar em casa, eu vou fazer a mão por ela E quando eu chegar em casa, eu vou fazer a mão por ela E quando eu chegar em casa, eu vou fazer a mão por ela E quando eu chegar em casa, eu vou fazer a mão por ela Luiz, tudo no forró, o piseio é esse Luiz, tudo no forró, o piseio é esse Eu vou mostrar para você, vou te ensinar como é que faz Vem mexendo a cinturinha, você fica na frente e eu fico atrás Fiquei sabendo que você muito forró, tudo que já foi e não me satisfaz Então vou te pegar de todo jeito, e esse é meu defeito e eu vou te mostrar Nós tomamos cuidado para não se apaixonar Eu sou gostoso e também sei namorar 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 Vem em mim que eu não apago o seu forró Vem em mim que eu não apago o seu forró Vem em mim que eu não apago o seu forró Você todo dia, toda hora quer rinou Luiz, tudo no forró, o piseio é esse Eu vou mostrar para você, vou te ensinar como é que faz Vem mexendo a cinturinha, você fica na frente e eu fico atrás Fiquei sabendo que você muito forró, tudo que já foi e não me satisfaz Então vou te pegar de todo jeito, e esse é meu defeito e eu vou te mostrar Nós tomamos cuidado para não se apaixonar Eu sou gostoso e também sei namorar Nós tomamos cuidado para não se apaixonar Hoje o seu forró vai se acabar Vem em mim que eu não apago o seu forró Você todo dia, toda hora quer rinou Vem em mim que eu não apago o seu forró Você todo dia, toda hora quer rinou Luiz, tudo no forró, o piseio é esse Luiz, tudo no forró, o piseiro é esse E ela é maluca, pudeira, mexe devagar, me faz deirar E quando ela passa para tudo, será que vai dançar E na mesa de um bar, gatinha Dança até o chão, dança até o chão Gatinha Dança até o chão, dança até o chão Luiz, tudo no forró, o piseiro é esse E ela é maluca, pudeira, mexe devagar, me faz deirar E quando ela passa para tudo, será que vai dançar E na mesa de um bar, gatinha Dança até o chão, dança até o chão Gatinha Dança até o chão, dança até o chão Luiz, tudo no forró, o piseiro é esse Luiz, tudo no forró, o piseiro é esse Ela me fez, comprar um carro Logo eu chamava o meu cavalo Ela me fez, vender meu dado Pra morar num condomio fechado Vender um tênis de presente Falou que a rotina não combina mais com a gente Mas que menina indecente Ainda não aguentei, falei que o coração se sente Vai pro inferno com seu amor Deixa de ser pião Ouve modão, meu violão Não deixo não Não deixo não Largar o meu chapéu Pra usar gel, meu Deus do céu Não deixo não Não deixo não Largar de ser vaqueiro Ouve fogó, ouve modão Não deixo não Não deixo não Largar o meu chapéu Para usar gel, meu Deus do céu Não deixo não Não tem amor que vale isso não Ela me fez, comprar um carro Logo eu chamava o meu cavalo Ela me fez, vender meu dado Pra morar num condomio fechado Me deu um tênis de presente Falou que a rotina não combina mais com a gente Mas que menina indecente Aí não aguentei, falei que o coração se sente Vai pro inferno com seu amor Deixa de ser pião Ouve modão, meu violão Não deixo não Não deixo não Não deixo não Largar o meu chapéu Pra usar gel, meu Deus do céu Não deixo não Não deixo não Largar de ser vaqueiro Ouve fogó, ouve modão Não deixo não Não deixo não Largar o meu chapéu Para usar gel, meu Deus do céu Não deixo não Não tem amor que vale isso não Luiz, tu, 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 forró O piseio é esse Luiz, tu, 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 forró O piseio é esse Me desculpa, vim aqui desse jeito Me perdoa o trago de mantequê De camisão larga, de boné pra trás E bem na hora da novela da senhora Dessa máfia do dia que eu não dou-me direito Essa filha me deixou desse jeito Porque ela mais fala que a senhora é brava Eu não aceito te levaram na tua casa Dona Maria Deixa o namorado a tua filha Vai me desculpa na rosadinha Essa menina é um desenho no céu Oh, oh, oh Dona Maria Deixa o namorado a tua filha Vai me desculpa na rosadinha Essa menina é um desenho no céu E daqui então eu vou fora do céu Luiz, tudo por favor O piseio é esse Me desculpa, vim aqui desse jeito Me perdoa o trago de mantequê De camisão larga, de boné pra trás E bem na hora da novela da senhora Dessa máfia do dia que eu não dou-me direito Nossa filha me deixou desse jeito Porque ela mais fala que a senhora é brava Eu não aceito te levaram na tua casa Dona Maria Deixa o namorado a sua filha Vai me desculpa na rosadinha Essa menina é um desenho no céu Oh, oh, oh Dona Maria Deixa o namorado a tua filha Vai me desculpa na rosadinha Essa menina é um desenho no céu E daqui então eu vou fora do céu Luiz, tudo por favor O piseio é esse Luiz, tudo por favor O piseio é esse Amor não é segredo, vento a gente O meu pé não é incerto E diz que tá arrumando o que vai ver, virou E esse sentimento prendendo Pra avançar na minha neta E diz que vai passar e não passou E vê que poderia ser tudo menos complicado Que não tivesse no presente Uma pessoa do passado Pra aceitar essa situação É uma prova de amor Pois então que eu te peço Que faça só mais um favor Ainda não me chame de meu negro Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava Uma filho carinhoso de esquecer Ainda não me chame de bebê Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava Uma filho carinhoso de esquecer Iê, 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 iê Luiz, tu-tu-tu-tu-forró, o piseu é esse E bem que poderia ser tudo menos complicado Que não tivesse no presente uma pessoa do passado Para aceitar essa situação, eu não provo de amor Por isso então que eu te peço, me faça só mais um favor Ainda não me chame de vermelho, ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava, uma pívida carinhosa de esquecer Ainda não me chame de vermelho, ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava, uma pívida carinhosa de esquecer Iê, 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 iê Luiz, tu-tu-tu-tu-forró, o piseu é esse Música